Aí tem três processos, artigo 8.500, 23.11, 2016, 74. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia de verificação das metas dos planos de universalização. Diretor relator, doutor José Jirosa. A lei 10.438.2002, em seu artigo 14, parágrafo 8º, estabeleceu que eu cumprimento as metas de universalização seria verificado pela ANEL, devendo os desvios repercutirem nos resultados da revisão mediante metodologia a ser publicada. E a resolução 223, de 2003, em seu artigo 14, estabeleceu a metodologia inicial de redução dos níveis tributários ou tarifários em função do descumprimento de metas de universalização. Em 2006, por meio da resolução normativa 238, a metodologia foi alterada, passando a ser verificada o cumprimento de metas urbanas e rurais. E o despacho 2344, em 2012, declarou universalizadas as áreas urbanas de todas as distribuidoras. A partir de 2015, com a última revisão realizada nos planos de universalização, o ano de universalização rural foi segmentado em algumas distribuidoras, em duas etapas. Uma para atendimento da rede convencional e outra para o sistema de geração. Bem como se passou a exigir da distribuidora a efetiva ligação das solicitações apresentadas nos cadastros. E a resolução normativa 703, de 2016, incorporou-se o módulo 4.4 dos procedimentos de regulação tarifária, o componente financeiro relacionado ao cálculo na redução dos níveis tarifários em função do descumprimento das metas de universalização. Com a declaração de universalização da área urbana de todas as distribuidoras e a segmentação do ano de universalização da área rural, por meio do atendimento por rede convencional e por sistema de geração, a SRD e a SFM emitiram, em 1º de julho de 2016, a nota técnico nº 96, por meio da qual conclui a necessidade de aprimoramento da metodologia vigendo a verificação de métodos do plano de universalização. Este é o item de nº 40 da agenda regulatória do BN 2016-2018, conforme a portaria 4.036-2016, com emissão da nota técnico e abertura de audiência pública prevista para o segundo semestre de 2016. Em 4 de julho de 2016, fui sorteado diretor-relator. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 94.2796. O atual artigo 14, resolução 223, revisado pela resolução normativa 238, em 2006, e pela resolução normativa 703, agora de 2016, estabelece que a verificação do cumprimento das médias de universalização deve considerar a soma de ligações não realizadas na área urbana e na área rural. Entretanto, com a declaração de áreas urbanas das distribuidoras universalizadas, a parcela urbana deixou de produzir efeitos nessa verificação. E para a área rural, o termo ficou muito amplo. Visto que os atuais planos de universalização rural da distribuidora podem dispor de até 4 metas para cumprimento, quais sejam, ligação rurais com recursos próprios em rede convencional, com recursos próprios em sistema de geração, ligação rural com programa de luz para todo em rede convencional, e programa de luz para todo em sistema de geração. Assim, com a existência de um único termo na equação representando as ligações não realizadas na área rural, pode implicar num efeito indesejado de compensação, ou seja, permite que a distribuidora compense a não realização de um tipo de ligação em outro tipo, frequentemente com custos inferiores, evitando dessa forma ser penalizada. Adicionalmente, na verificação do cumprimento das metas, se afere apenas ao aspecto quantitativo, não levando em conta seus solicitantes apresentados pelas distribuidoras para viabilizar a aprovação do plano de universalização for atendido. Logo, se determinada distribuidora encaminha um cadastro individualizado para atendimento dentro do plano de universalização, espera-se que ao final do período estabelecido para o plano de universalização, todo o cadastro tenha sido atendido. Então, como forma de aprimorar a metodologia para a verificação do descumprimento das metas pela fiscalização, a área técnica sugeriu o estabelecimento de uma nova expressão para o cálculo no índice de não cumprimento das metas no plano de universalização, contemplando não só o quantitativo de ligação não realizada por tipo de ligação, como também a verificação do cadastro informado conforme a expressão apresentada a seguir. Então, tem essa expressão que está na tela aí. Eu não vou detalhá-la. Então, além desse aprimoramento da forma de cálculo do índice do não cumprimento das metas do plano de universalização, pretendo-se deixar mais claro que no regulamento as condições que devem ser observadas para a aprovação das metas, principalmente no que diz respeito a quais ligações devem ser consideradas e como compensar o consumidor que esperou de forma indevida. Outra questão a ser aprimorada é a utilização dos relatórios trimestrais de acompanhamento da universalização prevista na resolução 488 de 2012. Esse relatório será utilizado com base de dados para a realização de fiscalização do cumprimento das metas de universalização, de modo a evitar que as informações divergentes serem encaminhadas pela distribuidora para acompanhamento trimestral pela SRD e para a realização de fiscalização pela SFE. Para isso, propõe-se a alteração do artigo 22 da resolução normativa 488 de 2012, com a disponibilização de um novo modelo de relatório trimestral e a revisão dos procedimentos descritos no manual de fiscalização da ANEL. E quanto ao rito de fiscalização, pretende-se explicitar na resolução a previsão de publicação do despacho pela área de fiscalização após a conclusão da primeira etapa do processo de fiscalização, procedimento já adotado atualmente pela ANEL com fundamento no parecer jurídico 4.2 de 2007. Além disso, como for de garantir maior objetividade na análise do eventual recurso, pretende-se incluir no artigo 14 da resolução 223 um rol de situações que podem implicar a reanálise do índice de descumprimento das metas de universalização na fase recursal. De forma relacionada, pondera-se ainda a necessidade de estabelecer na regulamentação tratamento para situações em que, por exemplo, até a instauração da fiscalização ou no curso dessa, a distribuidora tenha regularizado as ligações pendentes e compensado os consumidores pelo atraso. E a metodologia vigente já estabelece um fator limitador a ser aplicado após o cálculo do redutor tarifário, associado ao custo médio ponderado do capital e ao custo estimado à realização das ligações. Em 2010, por meio da resolução 397, foi instituído um limitador adicional de até 2% no faturamento da distribuidora nos últimos 12 meses, de forma semelhante ao que existe na resolução 63. Essa questão, portanto, se coloca em linha com as discussões que se faz no âmbito da audiência pública 77 de 2011, que trata da revisão da 63, que regula a imposição de os agentes do setor de energia elétrica. Na segunda fase da P77-2011, a proposta é submetida à discussão com a sociedade, conforme nota técnico nº 1 de 15, que define atenuantes percentuais a serem aplicadas na redução do valor da multa. Por fim, propõe-se a alteração do artigo 11 e a revogação do anexo 2 da resolução 488, que trata o relatório trimestral das instalações realizadas no ramal de conexão do kit de instalação interna e do padrão de entrada que regulamenta o artigo 3º do decreto nº 7.520, de 2010. O novo modelo relatório, com a inclusão do campo data de pedido, será disponibilizado para o distribuidor por meio de manual de instrução. Ou seja, são pequenas alterações, mas adequando a realidade que hoje se encontra às distribuidoras. Diante do exposto do que conta do processo em tela, voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental no período de 14 de julho a 13 de agosto de 16, com vista a colher subsídio e informações adicionais sobre a proposta que aprimora a metodologia de verificação do cumprimento de metas dos planos de universalização. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental no período entre 14 de julho e 13 de agosto de 2016, com vista a colher subsídio e informações adicionais sobre a proposta de aprimoramento da metodologia de verificação do cumprimento das metas do plano de universalização. Próximo item.